A corrente está nos arrastando. Cuidado! Caranguejos! Se segurem! Mas o que é isso? Olha só! Estão nos arrastando! Desculpem, caranguejos! Ei, cuidado! Nossa! E agora? Eles estão de volta! Estamos sendo arrastados! Octonautas, inclinem-se para a direita! Bom trabalho! Agora, cadê a Sandy? Estamos chegando perto? Ali está ela! Bem na frente! Rodamuinho! Isso não é bom! Merida! Não se preocupe, Sandy! Vamos te salvar do rodamuinho! Mas como? Vamos dar um jeito, perita. O rodamuinho está se aproximando rapidamente, capitão! Não vamos conseguir resgatar a Sandy se estivermos fora da corrente. Então o que vamos fazer? Só tem uma coisa que podemos fazer. Eu estava mesmo com vontade de nadar. Merida, manobre enquanto quase nada na corrente. Quando ele agarrar a Sandy, puxamos os dois para fora. Deixa comigo, capitão! Toma mais corda, capitão! Eu vou entrar! Não se preocupe, Sandy! Vamos pegar você antes daquele rodamuinho! Tá bom! Quase! Deixe essa espada se aproximando rápido por trás! Vende! Empurra! O rodamuinho! E lá vou eu! Merida, o próprio flor! Ativar o turbo agora! E aí Tchau! E aí Obrigado.